Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal, e dessa vez eu vou trazer 7 fatos sobre um brinde ao Natal, novo filme natalino, original da Netflix. O primeiro fato dessa lista é que um brinde ao Natal vai mostrar que um filho de fazendeiro, chamado Joseph, que é um cara que nunca pegou no pesado, vai se passar por um trabalhador rural para poder convencer uma pequena produtora chamada Kali a vender suas terras antes do Natal. O segundo fato dessa lista é uma curiosidade bem interessante, pois a atriz que interpreta a Kali no filme, que é a Laure Suiker, é casada na vida real com o ator que interpreta o Joseph no filme, que é o Josh Suiker. O terceiro fato dessa lista também é uma curiosidade sobre a atriz protagonista do filme. Isso porque um brinde ao Natal é o primeiro filme que ela usa o nome Laura Suiker, pois antes de um brinde ao Natal, ela usava o nome artístico de Lori York. O quarto fato dessa lista é uma informação muito interessante, pois o título original do filme é A Califórnia Christmas, que em uma tradução livre seria Um Natal Californiano, ou seja, bem diferente de Um Brinde ao Natal. O quinto fato dessa lista é que a linda atriz Laura Suiker protagonizar o filme, ela também escreveu o roteiro de Um Brinde ao Natal. O sexto fato dessa lista é uma informação bem interessante sobre Um Brinde ao Natal. Isso porque, mesmo o longa sendo o filme original da Netflix, ele não foi produzido pela Netflix, e sim pela produtora ESX. E fechando a lista, traga a data de estreia do filme, Um Brinde ao Natal chegou no catálogo da Netflix no dia 14 de dezembro. E esses são os sete fatos sobre Um Brinde ao Natal, novo filme natalino original da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista, e se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba e rinkelvistv. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!